Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje abordaremos os exercícios da aula de ciclos de potência vapor, isto é, ciclo Rankine Ideal. Exercício 1. Considere uma usina de potência vapor de água operando segundo um ciclo Rankine Ideal. O vapor entra na turbina 5 MPa e 350ºC e é condensado no condensador a pressão de 75 kPa. Determine a eficiência térmica desse ciclo. Então, o primeiro passo, fazer o levantamento das hipóteses, como foi feito até agora, realizar as análises necessárias. Na tabela de hipóteses simplificadoras é importante avaliar aquilo que é válido para cada equipamento que constitui o ciclo Rankine. Listar os dados fornecidos e identificar o que deve ser determinado. Mas o primeiro passo, que é importante na resolução dessas listas de exercícios sobre ciclos, é desenhar o ciclo. Então, desenhamos o ciclo Rankine, lembrando que ele é constituído de quatro equipamentos. Nós temos aí uma turbina a vapor, que é um ciclo de potência a vapor, seguido de um condensador, uma bomba e a caldeira. Segundo passo, identificar os pontos de entrada e saída de cada equipamento. Então, ponto um, aqui, eu escolhi sendo a entrada da turbina e, consequentemente, é a saída da caldeira. Ponto dois, saída da turbina a vapor e entrada no condensador. Ponto três, saída do condensador e entrada da bomba. E o ponto quatro, saída da bomba e entrada da caldeira. Posso fazer a identificação dos pontos de entrada e saída. É importante fazer o balanço de massa. A vazão máscara de entrada na turbina vai ser igual à de saída. Temos uma única entrada e uma única saída. Então, M1 ponto é igual a M2 ponto. M2 ponto é igual a M3 ponto, para o condensador. Para a bomba, M3 ponto é igual a M4 ponto. E para a caldeira, M4 ponto é igual a M1 ponto. O que isso significa? Que o fluxo de massa, ele é constante durante o ciclo e a gente pode representá-lo simplesmente por M ponto. Mas no enunciado, não nos foi fornecido o valor do fluxo de massa. Isso é um problema? Não. Porque os cálculos de transferência de energia, seja o calor fornecido ou rejeitado no ciclo, ou o trabalho produzido ou consumido nesse ciclo, serão os valores específicos. Então, quilojoule por quilograma. Então, não tem problema nenhum. E a partir, então, dos dados fornecidos no enunciado, que nos foi fornecido os valores de pressão e temperatura máximos, e também a pressão mínima desse ciclo. Nós temos aí condições de caracterizar todos os estados termodinâmicos. Então, partimos do ponto 1, o de entrada da turbina que nos foi fornecido, pressão de 5 megapascal e temperatura de 350 graus Celsius. Se a pressão de entrada na turbina é 5 megapascal, e a gente sabe que a caldeira, tanto a caldeira como o condensador, são trocadores de calor, e lá nas hipóteses simplificadoras, o que é válido para trocadores de calor? Então, nós temos a transferência de energia na forma de calor, nesse caso, a caldeira vai fornecer calor, então vai ser QH, e o condensador vai rejeitar, vai ser o QL, e isso ocorre a pressão constante. Então, se P1 vale 5 mega, quem também vale 5 megapascal? P4. E nos foi fornecido também a pressão de 75 quilo pascal, lá no condensador. Então, se P2 é 75 quilo pascal, quem também vale 75 quilo pascal? P3. Tudo bem? Então, caracterizando os estados termodinâmicos ponto a ponto, porque para a gente determinar o que nos foi pedido nesse exercício, que é a eficiência térmica desse ciclo, nós precisamos determinar o trabalho líquido, que nada mais é do que o trabalho da turbina, mais o trabalho da bomba, e lembrando que a turbina produz trabalho, esse trabalho é um valor positivo, e a bomba consome trabalho, é um valor negativo. Então, embora seja lá no cálculo da eficiência, o trabalho da turbina, mais o trabalho da bomba, não se esqueçam que a gente precisa substituir com os sinais. E esse trabalho líquido é dividido pelo QH. Então, a gente vai precisar fazer o balanço de energia para a caldeira aqui do ciclo Rankine, para daí calcularmos a eficiência térmica desse ciclo. Mas para chegarmos na resolução, na resposta final, nós precisamos identificar os estados termodinâmicos e calcular as transferências de energia durante o ciclo, seja na forma de trabalho ou seja na forma de calor. Então, o estado termodinâmico 1, pressão 5 MPa e temperatura 350ºC. Qual que é o estado termodinâmico? Precisamos ir lá na tabela termodinâmica de água a 5 MPa e compararmos a temperatura de saturação a 5 MPa com a temperatura com que a nossa água se encontra. E a gente vai chegar à conclusão que nós temos água no estado de vapor superaquecido. Posteriormente, quando esse vapor superaquecido expande na turbina, o que acontece no processo de expansão? Há uma queda de pressão, consequentemente também uma queda de temperatura e há conversão de energia térmica em energia mecânica. Nós convertemos parte da energia fornecida aqui pela nossa caldeira, o calor, parte é convertido em trabalho útil. Então, qual que é o estado termodinâmico de saída? Nós precisamos avaliá-lo aqui no ponto 2. E nós conhecemos qual a propriedade termodinâmica? Segundo o enunciado, a pressão, que é de 75 quilo Pascal. Mas para caracterizar qualquer estado termodinâmico, nós precisamos de pelo menos duas propriedades termodinâmicas. Quem que a gente conhece do estado termodinâmico aqui do ponto 2? Tanto o processo na turbina quanto na bomba são processos o quê? Isoentrópicos. Por que são processos isentrópicos? Porque são equipamentos que operam de forma adiabática e reversível, já que estamos trabalhando com o ciclo Rankine ideal, certo? Então, se o processo de expansão aqui na turbina é um processo isentrópico e já temos de forma completa caracterizado o ponto 1, nós temos condições aí de encontrar qual que é a entropia do meu vapor superaquecido a 5 megapascal e a 350 graus Celsius. Consequentemente, nós conhecemos a entropia no ponto 2. E da mesma forma, precisamos caracterizar, porque no ponto 2 nós temos o quê? Ainda vapor superaquecido? Vapor saturado? Mistura? Como é que a gente chega a essa conclusão? Então, para a pressão de 75 quilo Pascal, nós vamos lá na tabela termodinâmica de água saturada a 75 quilo Pascal e vamos olhar os valores de entropia, de líquido saturado e de vapor saturado, já que conhecemos a entropia de saída da nossa água. E comparando, a gente vai chegar à conclusão que nós temos uma mistura. E para calcular o trabalho produzido aqui na nossa turbina, a gente precisa do quê? Dos valores de entalpia de entrada e de entalpia de saída, já que são dispositivos que operam como volume de controle em regime permanente. Então, para fazer o balanço de energia, nós precisamos dos dados de entalpia. E para calcular a entalpia no ponto 2, a partir da entropia no ponto 2, nós determinamos o título e com o título nós determinamos a entalpia no ponto 2, ok? No ponto 3, os dados são diretos da tabela termodinâmica porque nós temos água no estado líquido saturado, no ponto 3, a pressão de 75 quilo Pascal. Então, os valores aqui são diretos da tabela termodinâmica, tanto de volume específico, quanto de entalpia e de entropia. Ok? No ponto 4, nós precisamos também avaliar qual que é o estado termodinâmico e quem que a gente conhece no ponto 4. A gente conhece a pressão, que a pressão no ponto 4 é igual à do ponto 1. Por que que elas são iguais mesmo? Lembrando lá da lista das hipóteses simplificadoras, trocador de calor, opera sem consumo de trabalho e a pressão constante. Então, se nós conhecemos a pressão aqui de saída no ponto 1, nós conhecemos a pressão de entrada, porque não há variação de pressão durante uma operação aí de um trocador de calor. Então, P1 é igual a P4. E a bomba é um dispositivo que também opera de forma diabática e irreversível, então é um processo isentrópico. E se nós conhecemos a entropia do líquido saturado de 75 quilo Pascal, nós também conhecemos a entropia no ponto 4. E com o valor da entropia no ponto 4 para a pressão de 5 megapascal, nós temos condições também de ir lá na tabela termodinâmica e avaliar qual que é o estado termodinâmico. E vamos chegar à conclusão que no ponto 4 nós temos líquido comprimido. E para calcular o trabalho da bomba, nós temos dois caminhos. Ou nós determinamos a entropia no ponto 4 utilizando a tabela termodinâmica, e como vocês vão ver, a gente vai precisar interpolar, ou a gente faz uma aproximação, porque a água, já que é o fluido de trabalho aqui desse exercício, é considerado um líquido incompressível. Então o que significa isso? Se a água é um líquido incompressível, num processo de aumento de pressão, por exemplo, o que está acontecendo aqui nessa bomba, a gente não vai observar a variação de volume. Então a gente pode calcular o trabalho consumido por essa bomba aqui, como o trabalho da bomba vai ser igual ao quê? O volume específico de líquido saturado, que multiplica a variação de pressão. Então, por favor, façam o cálculo do trabalho das duas formas. Considerando a água um líquido incompressível, e depois também fazendo o balanço de energia, e calculando a entalpia aqui no ponto 4, fazendo a interpolação, e vocês vão ver que vocês vão chegar em valores muito próximos. Ok? Os valores tanto de QH quanto QL, também a partir dos balanços de energia para os respectivos equipamentos, porque aqui a gente não tem consumo de trabalho, para os trocadores de calor, e para a bomba e para a turbina, a gente não tem troca de calor, transferência de energia na forma de calor, já que são dispositivos adiabáticos. A partir do momento que a gente determina o trabalho produzido pela turbina, o trabalho consumido pela bomba, e o QH, o calor fornecido ao ciclo, nós temos condições de determinar a eficiência térmica desse ciclo. Exercício 2. Considere uma usina a vapor de água operando segundo o ciclo Rankine ideal. O vapor entra na turbina a 5 MPa e a 450 graus Celsius, e o condensador opera a 10 KPa. Determine A, a eficiência térmica dessa usina, B, a eficiência térmica se o vapor for superaquecido a 600 graus Celsius, em vez de 450 graus Celsius, e C, a eficiência térmica se a pressão da caldeira for elevada até 15 MPa, enquanto a temperatura na entrada da turbina é mantida a 600 graus Celsius. Então, da mesma forma, vocês vão repetir tudo o que foi feito para o exercício 1, mas agora com o intuito de observar o que as modificações desses parâmetros de operação vão impactar na eficiência desse ciclo. Então, esse é o objetivo desse exercício. Então, fazendo uma análise dos resultados, das respostas, então, por exemplo, o item A, que vai ser o cálculo exatamente como foi feito para o exercício 1, só que agora nós temos uma temperatura máxima aqui de 450 graus Celsius e uma pressão mínima de 10 quilo Pascal. O exercício anterior era um 75 quilo Pascal. Então, para determinar a eficiência térmica, nós precisamos determinar o trabalho líquido e o QH, ok? Então, vocês vão chegar em uma resposta aqui de cerca de 37%. Mas quando você tem a mudança desse parâmetro de operação, que é superaquecer o vapor a 600 graus Celsius, então, estamos aumentando a temperatura de saída da nossa água lá na caldeira, o que isso impacta na eficiência do ciclo? Então, de cerca de 37%, ele sobe para 39%. E além de aumentar a temperatura também, no caso do item C, o propósito é aumentar também a pressão de operação. Então, você vai ter uma bomba maior operando aí no seu ciclo Rankine. Uma pressão ao invés de 5 MPa, agora 15 MPa. A eficiência sobe para 43%. Então, além dessa análise com relação ao impacto dessas alterações na eficiência do ciclo, é importante que vocês façam uma análise com o que ocorre com o título. Porque lá na saída da turbina, vocês vão ver que vai sair mistura e observem o que essas mudanças desses parâmetros de operação impactam no título de saída dessa nossa mistura. Porque lembrando do que vocês viram em aula, esse valor do título é muito importante, porque isso impacta, por exemplo, no número de manutenções que esse ciclo Rankine, com o tempo, vai sofrer. Porque em títulos menores, então, uma maior porcentagem de água no estado líquido saturado, impacta aí na corrosão das pás da turbina. E isso não é interessante. Porque com o tempo, você vai ter problemas na sua turbina a vapor e você vai precisar parar mais vezes esse ciclo para manutenções. E isso é custo. Então, é importante a gente sempre prezar também por um menor número de manutenções. Então, ter um título mínimo aí de 85%. Abaixo disso, você já sabe que você vai ter problemas de operação. Exercício 3. Utilizando os dados do exemplo 1, qual seria a eficiência térmica desse ciclo se as eficiências isentrópicas da bomba e da turbina fossem 60% e 85% respectivamente? Então, o objetivo desse exercício, qual é? É você calcular agora a eficiência térmica desse ciclo, mas considerando o quê? Os trabalhos reais. O que foi calculado no exercício 1 foram os trabalhos ideais, os trabalhos isentrópicos. Então, a gente considerou a turbina a vapor ideal e calculamos o trabalho produzido. Nós consideramos a bomba também isentrópica, ideal. Qual seria o trabalho consumido por essa bomba? Mas daí, conhecendo as eficiências isentrópicas, que é o que foi fornecido nesse exercício, vocês vão calcular o valor respectivo do trabalho real, então, produzido pela turbina e consumido pela bomba. Então, vão precisar calcular o novo QH, porque a partir do trabalho da bomba, vocês têm condições de determinar a entalpia de entrada lá na caldeira. Então, esse valor vai impactar em um novo valor de QH e, consequentemente, vocês vão calcular a nova eficiência térmica, no caso, a eficiência térmica real desse ciclo. Tchau, 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 tchau.